Abençoa! Na hora boa, na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balan Geral vem comigo! A partir de agora, Jequichon e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada E entretenimento sim, na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Nós somos parte desse timaço da informação Não me abandone, vem comigo quarta-feira, 10 de maio de 2023 E o BG já está no ar com imagens da câmera da TV Leste Instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas É, tranquilo, o céu tranquilo, né Lamoninha? Sem chuva, sem nada, sol rachando 32 graus de temperatura Umidade relativa do ar varia entre 62% e 100% Vem comigo que tem informação no ar!